Música Quando a gente toma a decisão de ocupar, é a maior bandeira que nós temos, é justamente para denunciar a falta de políticas públicas efetivas no âmbito da moradia e também é para a família que está na necessidade. O que nós não aceitamos são pessoas que já têm casa, é porque tem um salvo engano aí, a grande mídia situa que todas as pessoas já têm casa, que pegam para vender, nós não aceitamos nada disso, a gente não é a favor da especulação entre nós mesmos. Música Quando a gente ocupou aqui, nós ocupamos em 2012, porque a gente sabia que esse prédio seria devolvido para o mercado imobiliário. Hoje moram aqui cerca de 500 pessoas, entre adultos e crianças, porque são 171 famílias. E que tipo de pessoa? Olha, principalmente ser humano e trabalhador. Trabalho no Hospital São Paulo, no Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo. O movimento não exclui ninguém, o que o movimento faz é ressocializar e devolver ao Estado o cidadão pleno. Aqui a gente tem porteiro 24 horas, as crianças não podem ficar fora da escola, todo mundo tem que trabalhar, sabe? Tem curso para as crianças de inglês, de francês, tem capoeira, tem biblioteca, tem tudo aqui dentro. Tem muita vida aqui. Tem muita vida aqui, tem tudo. Música Todas as famílias que aqui estão, elas vieram lá atrás, vieram dentro totalmente arrebentadas. E aqui a gente começa juntos, um empoderar o outro, né? Quando você tem um endereço, e principalmente numa região que tem empresas, que tem serviços, equipamentos públicos, então a vida da pessoa dá uma guinada. Você está num bairro nobre, de classe baixa, isso sempre tem preconceito, não tem jeito, não tem jeito. Mas quando uma pessoa dessa vai para o hospital passar para uma cirurgia, quem está lá cuidando é você. Eu, sou eu. Tem que pensar bem, né? Antes de fazer qualquer coisa. Está na sua mão, né? Está na minha mão. A gente procura manter parcerias com vários locais. Aqui, ó, é a Fundação Pequeno Trabalhador, então eu tenho esses cursos grátis. A gente tem muitas parcerias com cultura, então tem teatro, tem o passo das artes, que tem aqui, mantém aqui um curso de corte e costura, um curso de moda. Temos parceria com a faculdade para serviço social, tá? Está aqui, ó. Então aqui a gente procura incentivar que as pessoas podem estudar. Aqui a gente mantém uma bolaria, né? Essa bolaria aqui, ela já gera trabalho para dois idosos. Eu não sabia nem fazer bolo, aí eu aprendi aqui. Eu comecei a trabalhar com uma menina, foi quando eu aprendi, aí eu aprendi tudo e continuei. E esses bolos a senhora faz por encomenda? Tudo por encomenda, que nem assim, os pessoal pede, ó. Aí eu marco tudo que eles precisam, aí eu pego e faço. Aqui eu acho bom, que aqui a gente mora no centro, tudo é mais próximo, né? Barmá, supermercado, metrô, as conduções aqui é bem melhor. Subir os andares pela escada não é só fazer exercício ou algo assim, mas é também encontrar uma infinidade de pessoas que sempre estão lá e criar uma dinâmica cotidiana de interação. Enfim, o prédio se torna mais sociável quando ele é feito com escadas, e não só com elevadores, né? Esse local aqui, antes da gente entrar, era completamente abandonado, destruído, cheio de cama velha, cupim, lixos e lixos. E olha quantas vidas a gente pode transformar. Quanto cidadão de bem a gente devolve, né? Porque a pessoa que trabalha, um trabalhador, ele não vai dar trabalho algum ao Estado, muito pelo contrário, só dá lucro, né? Só dá lucro, porque ele compra, ele paga imposto, né? Então, veja o que o movimento sério pode fazer. Deixou a casa bagunçada, agora tá com vergonha, né? Cadê sua mãe, fia? Tô trabalhando. Tá? Aqui, ó, aqui mora uma família de... Os locais maiores são pra famílias maiores, tá? Aqui mora uma família, um casal com mais... Quantos irmãos, Bruna? Seis. Seis irmãos. Né? Aqui, esse pessoal aqui são taxistas, é um casal de taxistas. Ah, é? É, um casal de taxistas. Quando a gente procura tá dando à família uma condição de vida melhor, a gente procura ter parceiros. Aqui a gente tem uma residência artística, inclusive o prêmio Jabuti. Eu escrevi A Resistência, publiquei no ano passado, e me chamaram pra... Como é um livro bastante marcado por uma dimensão política, a partir da ditadura militar argentina e com algo de reflexão sobre uma política possível do presente, me chamaram pra fazer algo aqui, de uma forma bem aberta, o que me ocorresse escrever nesse espaço, a partir da convivência aqui. Nós tivemos um workshop de arquitetura, nós temos parcerias com assessoria técnica, porque o movimento não pode também só viver da ideologia. Quando a gente ocupa, a gente tem uma assessoria técnica pra saber quais as reformas que a gente tem que fazer, pra dar o mínimo de condição de vida ao local, pra que as famílias não tenham risco. Trazer os trabalhadores que trabalham aqui no centro, pro centro, morar no centro, isso é um ganho pra cidade como um todo, né? Você evitar deslocamento. Além do ganho pessoal dessas famílias, de poder usar essa infraestrutura, a gente conversa com as famílias que já estão nas ocupações, é impressionante a melhora de qualidade de vida. Só de morar no centro? Assim, de não estar pagando aluguel e de não estar pagando transporte, de ter acesso à cultura, à educação, à saúde, assim, tudo de uma maneira muito mais fácil do que na periferia, assim. Então, é uma luta que é muito importante dos movimentos, assim, e a gente apoia 100%. A gente tem parcerias com psicólogos, né? Aqui a gente tem um atendimento psicológico. Nós temos aqui dentro um ambulatório da UBS República, tá? E vem os profissionais da UBS duas vezes no mês, o médico, enfermeiro, pra coleta de vacina, pra coleta de exames, Papa Nicolau, vacinas das crianças. E a gente tem várias parcerias, cineasta, pessoal da cultura, né? Por que que a gente tem os teatros? A gente tem uma oficina do Passo das Artes, que é uma oficina de corte e costura, que é um curso que eles fizeram aqui com o nosso pessoal. A gente tem pessoas de moda que vêm pra ensinar maquiagem. E a técnica de transformar, ou seja, utilizar a peça na sua modelagem mesmo, né? Então, ela não tira a modelagem da peça, ela só transforma. Então, aqui foi uma calça que foi feita uma jaqueta, né? E aqui foi uma saia, uma calça que foi transformada em uma saia. E quem fez isso aqui? Ela mora aqui, a menina? Na verdade, é uma estilista venezuelana. O nome dela é Agus, Agustina. Ela vem aqui, então ela tá dando, através do Passo das Artes, tá com um projeto aqui com as mulheres do Cambridge e com alguns homens também. A Leni é assistente social. Então, nós também contratamos, né? Pela prestar o serviço de auxílio também ao pessoal. É intermediação de conflitos, conversar com as mulheres sobre os treinamentos, sobre esses cursos, incentivar as mães a colocar as crianças. Então, ela faz o trabalho técnico social. Essa aqui é a planta já da reforma do Cambridge, né? Já é o projeto do Cambridge. São os apartamentos? São os apartamentos como eles irão ficar, tá? Então, eu queria ressalvar que pra chegar a essa parte de projeto aqui, toda essa contratação de assessoria técnica de desenho urbanístico é nós quem pagamos, é o movimento quem paga. E paga com essa contribuição que o pessoal paga aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre o entorno, pra entender quais são os equipamentos que existem hoje fora, pra entender o que que falta e que precisa ter dentro. A gente vai discutir um pouco quais são os usos que eles hoje já fazem, daqueles espaços comuns, o que que falta. É um pouco entender a lógica de vida deles mesmo, né? Dentro da ocupação. E eles que moram lá vão saber muito mais do que a gente, o que que falta, o que que precisa. E é esse momento de troca. Deles poderem se colocar e falar o que que seria legal pra eles, pra vida deles. Aí, tanto das áreas comuns quanto das unidades. Então, nas unidades, a gente fez uma discussão de uso mesmo. Quais são as interferências de uso? Ah, então essa coisa de um ouvir o outro, de você dormir e comer no mesmo lugar. Então, tem um monte de problemas, assim, que o projeto vai tentar solucionar. Quando nós ganhamos algum edital, alguma terra no edital, nós temos que pagar projeto, nós temos que pagar tudo. Pra quando for dar entrada na prefeitura, já tá tudo pronto. Quando vem o financiamento, nós já pagamos tudo. Entendeu? Porque acham que a gente ganha tudo de graça. Inclusive, censuram porque a gente cobra, tem a contribuição. E nós, com 200 reais, nós fazemos melhor do que vários condomínios que cobram mil reais de condomínio aí. Que ninguém sabe pra onde vai. As dinâmicas que se constroem na própria participação coletiva num espaço e numa abstração, que é o movimento em si, o chamado pra ocupação da 9 de julho, do ex-INSS. Isso tudo foi criando, pra mim, muito maior riqueza até do que simplesmente acompanhar as trajetórias dessas pessoas até elas chegarem aqui. Tem uma riqueza nas interações dos moradores daqui do Cambridge que é muito impressionante. Porque há um estilo de vida muito mais comunitário do que aquele que a gente costuma ter nos nossos prédios de classe média. Aqui as pessoas estão em convívio. Elas chamam umas às outras pra almoçar, jantar juntas. Elas se ajudam mais. Elas estão em constante diálogo. A cidade de São Paulo, ela é muito ampla e tem que ser compacta. Ela dá pra viver o rico, dá pra viver o trabalhador e dá pra viver todas as diversidades. Então, essa gestão Haddad, eu espero que nessa transição aí, devem ter o conhecimento, o novo gestor tenha conhecimento da cidade e veja que essa gestão está deixando um legado muito grande. Legado de terras, de áreas desapropriadas. Nós não estamos simplesmente aqui assinando a propriedade, sendo proprietário. Pelo contrário, estamos assumindo as dívidas, assumindo o IPTU, assumindo a Eletropal e assumindo a Sabesp, né? Que são os encargos que todos os locais têm que ter o brilho, fora outras coisas. Mostrar pro poder público que nós estamos fazendo uma ação que o próprio poder público se nega a fazer pra sociedade como um todo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.